O gaúcho Brian Riso se auto-intitula sommelier de coisas duvidosas. Desde abril de 2022, ele analisa a aparência e o sabor dos mais inusitados produtos, em grande parte produtos industrializados de diferentes nacionalidades, e outros que ele mesmo prepara. As críticas são feitas com a maior sinceridade. Os primeiros produtos testados para o Brian nessa fase das redes sociais foram o miojo sabor chocolate e o miojo sabor beijinho. Puxa, esses eu não provei. Brian é criador de conteúdo desde 2008. O podcast Eu Tava Lá tem cinco anos. Todas as segundas-feiras ele liga para uma pessoa, conhecida ou desconhecida, para bater papo. E o podcast se transformou também no livro Eu Não Tava Lá. Então tem muito assunto para eu conversar com o Brian agora. Brian, bom dia, tudo bom? E aí, bom dia. Pô, primeiramente, muito obrigado pelo convite e por essa apresentação que nem eu saberia fazer. Tu falou coisas aí que estão perfeitamente adaptadas à minha pessoa e que eu às vezes não lembro. Por exemplo, o fato de eu ter começado nos miojos de chocolate e de beijinho é um negócio que de vez em quando eu paro para pensar assim. E foi, claro, foi aí que começou. Porque antes eu provava outras coisinhas e postava assim nos stories. Mas ali foi o ponto que eu falei, não, isso aqui tem que ficar registrado para sempre. Porque depois os stories desaparecem, né? Em 24 horas eles somem. E os reels e os videozinhos curtos eles ficam para sempre. Então eu resolvi começar a fazer e aí nunca mais parei. Ô, Brian, na vida real, você é aquele cara que prova de tudo, sempre foi? Ou é o cara meio enjoado, que tira a cebola da pizza de calabresa, deixa no canto? Como é que é? Eu nunca tirei nada de nada, eu sempre comi tudo. E eu sempre comi o que os meus amigos tiravam. Eu tenho amigos assim, que eles costumam chamar de paladar infantil, né? Só que eu, mesmo quando eu era um infantil, quando eu era uma criança, eu comia tudo. E aí eu lembro que meus amigos tiravam a cebola, tiravam o pimentão. E eu falava, não, dá para cá que eu como. E eu sempre comi de tudo, assim, sempre gostei de comer de tudo. E sempre tive curiosidade de provar as coisas diferentes. Muitas vezes a gente visitava algum lugar, assim, e aí eu pensava, pô, nunca comi. Eu lembro que quando eu fui para a Bahia, eu ouvia falar muito do sarapatel. Que é um negócio de miúdos, assim, né? Do interior de algum animal. E aí eu falei, pô, eu quero provar esse negócio. Porque todo mundo falava que era nojento, que era não sei o quê. E geralmente quando as pessoas levam para esse lado, eu falo, não, alguma coisa está errada. Porque é da cultura da galera comer. Então pode ser que não agrade ao nosso paladar. Mas eu quero entender por que que eles comem. E aí eu sempre gostei de provar, assim, mesmo antes dos vídeos. Aqui em casa tem essa, né? De que eu também, quando estou viajando, vou atrás. Eu estava em Campina Grande, em janeiro. Falei, eu preciso comer bode, carne de bode. Olha aí, bode. Aí minha mulher, meu filho, falou, não, pai, por favor, não. Falei, não, vocês comem outra coisa. Eu vou comer carne de bode. Aí depois todo mundo experimenta. Falei, está vendo? Não tem perigo nenhum. É legal. Isso é muito normal. Você faz isso em viagens também, corriqueiramente? Vai atrás de coisas esquisitas? Se programa antes para procurar essas coisas, Brian? Eu não sou uma pessoa que viaja tanto. Mas quando eu estou viajando, eu gosto de procurar. Eu lembro quando eu fui para a Oktoberfest em Blumenau. Foi em 2014. E eu achei curiosíssimo o fato de eles comerem muito marreco. Eles têm hambúrguer de marreco e coisas de marreco. Vai muito além do arroz de pato que a gente come aqui em São Paulo de vez em quando. E coisas assim. Eles têm realmente uma vasta variedade de marrecos preparados. E eu lembro que eu passei uma semana comendo marreco. Eu falei, não, eu quero comer todas as variedades de marreco aqui para entender. E aí depois eu voltei para São Paulo com essa lembrança. Apesar de... Agora eu não sei que gosto que tinha. Mas acho que lembra muito o pato. Talvez fosse um pouco mais forte. E quando eu estou viajando assim, eu lembro de dar uma olhadinha no que as pessoas comem em local. Porque eu acho legal. E é muito divertido acompanhar as suas publicações hoje, como o sommelier de coisas duvidosas. Porque a gente sempre fica pensando, o que vem agora? Sempre tem essa preocupação. Primeiro dizer, antes de entrar na pergunta, que eu gosto demais dos seus textos. Eu acho que esse é o seu diferencial. Que hoje tem um montão de gente que virou degustador de coisas, vai viajar e fica fazendo aquelas dancinhas, levantando o dedo. Mas não tem um texto, não tem humor, não tem nada. É uma coisa que é o que você traz de diferente. Você tem um humor. Assim, um minuto é divertidíssimo. As caretas, o texto, a tua narração. É muito bacana. Que legal. E aí, aí vem a pergunta, isso também agora faz você ir atrás de coisas inusitadas o tempo todo. Como é que é essa caça, as fantas diferentes, importadas, aí tem lá os salgadinhos, as batatinhas. Como é que é essa tua rotina hoje, Brian? Tá. Pô, primeiro obrigado por reconhecer os textos, porque é o que eu mais gosto de fazer. Eu costumo dizer que a hora que eu enjoar de fazer vídeo de comida, eu vou continuar com esse estilo de vídeo fazendo outra coisa. Porque o que eu me divirto mesmo é escrevendo. É o que eu mais gosto de fazer. Teve várias vezes que eu deixei de gravar algum produto, porque eu não pensei que daria pra falar muito sobre ele, sabe? Eu, às vezes, eu vou primeiro na pauta e depois no produto. E também já gravei muitos produtos super simples, assim. Tipo, a Fanta de maracujá. É um produto que tá na prateleira de todos os mercados. Todo mundo tem acesso a ela. Mas eu achei que ia ser legal fazer um texto sobre maracujá. Porque uma vez eu tinha feito o Snickers de maracujá pela mesma razão, assim. Muita gente começou a me pedir. Porque o Snickers, o chocolate, né? Ele lançou quatro sabores, né? E aí tinha de bacon, que eu falei, pô, eu tenho que provar porque é muito inusitado. E aí tinha de coco e maracujá e tinha mais um. Não lembro qual era. Mas eu lembro que eu achei... Limão. Limão, bem lembrado. E aí eu lembro que... É porque lançou primeiro esses três que eu falei e o limão lançou depois, né? E aí quando lançaram o limão depois, eles puxaram o maracujá de novo. E aí eu lembro que eu falei, ah, o de bacon legal, quero fazer. Agora, os outros são muito simples, assim. Aí eu fiquei pensando textos que eu poderia fazer. Fiz até uma brincadeira com o de coco, porque eu não tinha nada pra falar sobre Snickers de coco. Parece um prestígio, né? Na minha cabeça, assim. No fim, nem parecia tanto. Mas eu pensei, ah, deve ser chocolate de coco. Tem uns montes por aí. E aí eu fiz uma brincadeira que o vídeo todo eu falo coco muitas vezes. E na legenda fica aparecendo cocô com circunflexo no ovo. E aí no final do vídeo, eu quebro a expectativa de todo mundo reagindo como se eu ali que tô na frente da câmera comendo o Snickers de coco, tivesse percebido que a legenda tava errada. E aí eu peço pro editor corrigir e tirar o acento. E aí quando eu falo isso, a minha cadeira desaparece e eu caio no chão. Porque é como se o acento em questão fosse o acento com C, né? E aí eu fiquei... Aliás, o acento com dois S. E aí eu fiquei naquela de, ah, vou fazer essa brincadeira. E aí fiz o vídeo. E várias vezes eu faço o vídeo mais pela brincadeira do que pelo produto em si. Mas agora respondendo a tua pergunta sobre a caça das coisas, eu meio que não precisei me preocupar com isso ainda. Faz mais de um ano que eu tô fazendo esses vídeos. E eu moro na Aclimação, né? Que é um bairro de colonização sul-coreana aqui em São Paulo. Então tem muito mercadinho de importação. De vez em quando eu dou uma passada num mercadinho desses assim. E é engraçado porque os donos dos mercados já me conhecem. E aí direto eles vêm conversar comigo na fila, na prateleira, assim. E entre as prateleiras. E aí eu sempre pergunto, pô, o que tem de diferente, de legal e tal. E aí eles me dão umas dicas. Mas eu gravo duas vezes por mês só. Porque seria muito corrido gravar pra publicar muito perto, né? Então eu costumo fazer sábado sim, sábado não. E aí no sábado sim, eu gravo cinco ou seis vídeos. Eu pego cinco, seis produtos. Deixo reservados assim. Alguns que eu tava mais inspirado, eu já escrevi alguma coisa sobre eles. Outros eu deixo pra escrever depois de saber o que eu achei. E aí geralmente eu gravo sem o roteiro. Ou mesmo quando existe o roteiro escrito, eu não tô com ele na minha frente. Eu gravo lembrando mais ou menos assim o que eu quero brincar. E aí depois, ao longo da semana, aí à noite, assim, eu paro um pouquinho pra editar. E geralmente tudo fica pronto com bastante antecedência. Pra eu não ter essa pressa e essa preocupação de ficar sem material. E eu também tenho alguns vídeos que estão gravados já há algum tempo, que ficam ali pra uma emergência. Que é pra um momento que eu tenho que ficar, sei lá, dois sábados sem gravar e corro risco de ficar sem vídeo. E aí eu posso usar algum desses materiais que eu chamo de pauta fria, né? Que é produto que nunca ninguém pediu pra eu provar. Mas que em alguma dessas idas ao mercado eu vi e achei que ia ser legal fazer. E aí tá feito. E eu acho que quando eu postar as pessoas vão gostar. Mas não tem pressa. Então se eu postar hoje ou se eu postar em 2030, as pessoas vão achar legal igual. E aí eu vou fazendo isso. E às vezes, assim, raramente quando aparece uma pauta muito quente. Quando surge um meme, por exemplo, o macarrão na taça. Que é, pô, é só um macarrão normal. Mas as pessoas acham horrenda a forma como ele é servido, né? E aí eu falo, não, esse aí eu tenho que fazer logo. E aí, às vezes, até gravo num dia pra postar no outro, assim. Mas não é muito comum. Só quando a pauta é muito quente ou eu tô com muita vontade de fazer. É, e você tem feito bastante agora, né? Você tem ido mais pra cozinha. Você fez um hambúrguer com abacate. Você já fez estrogonofe de bis. Você já fez umas coisas muito... Você brinca, né? Cozinhando memes, chama. Você vê a coisa na internet e faz. Isso dá... Esse dá trabalho. Você tem que ir ao mercado, comprar os ingredientes, fazer. Isso demora, né? É, esse dá um pouco mais de trabalho, assim. Os vídeos de produtos industrializados eu gravo em três minutos, assim. É o tempo de sentar na frente. Eu sempre gravo antes aquele take zenital, né? Que é a câmera de cima mostrando o produto. E aí, depois eu faço a câmera da frente, onde eu faço a abertura do vídeo. E depois o final do vídeo, né? Que isso eu comento. E isso é muito rápido. Quando tem que cozinhar, aí geralmente eu faço uma diária só de produto de cozinhar. Então, no dia, no sábado de gravação de produto industrializado, eu gravo um pouquinho mais. E aí, no dia de gravar produto que tem que cozinhar, eu faço dois ou três, porque dá mais trabalho mesmo. Tem que ir pra cozinha gravar alguns takes. E aí, esses eu até gosto de escrever o roteiro primeiro, porque geralmente não tem muita surpresa. Então, eu deixo só o final do roteiro pra escrever editando, né? Porque aí eu já sei o que eu achei. Mas eu escrevo e ordeno os takes antes. Porque eu também sou diretor, então eu sei da importância de não pular nenhum take. Porque já aconteceu de eu estar editando e aí perceber, putz, não gravei alguma coisa. E aí eu tenho que voltar lá e fingir que foi gravado junto, assim. Então, eu hoje ordeno esses takes. Esses vídeos dão mais trabalho. Mas também são muito legais, até por uma questão comercial, assim. Pra fazer publicidade nesses vídeos, muitas vezes o anunciante não é uma marca que tá lançando um produto. Então, eu preciso ter vídeos que não tem marcas envolvidas, né? E aí, fazer uma receita é uma forma de eu poder anunciar, por exemplo, uma marca de roupa. Porque a marca de roupa não vai querer anunciar no vídeo que eu tô comendo miojo. E aí, tem essas preocupações. Então, eu gosto de ter esses formatos limpos de outros anunciantes, outros possíveis anunciantes, né? Você recebe amigos que vão viajar e já te trazem coisas? Fãs já te mandam? Você já tem esse retorno, Brian? Tem. De fã eu não aceito. Eu aceito só de pessoas conhecidas. Porque eu não consigo gravar tudo que as pessoas gostariam de me mandar. Todo dia tem alguém dizendo, pô, quero te mandar tal coisa daqui. E no começo, eu até aceitei. Só que eu comecei a decepcionar muitas pessoas. Porque eu não dou conta de gravar tudo que as pessoas querem mandar. E acho que não daria conta nem de receber e armazenar, assim. Eu moro num prédio, né? E a portaria recebe as coisas pra mim quando eu não tô em casa. E se eu aceitasse tudo que querem me mandar, eu não ia dar conta, assim. Então, eu recebo só de amigos e de pessoas que eu sei que não vão se chatear se eu não gravar, sabe? Porque já aconteceu de me mandarem. E eu falo, pô, é uma coisa muito legal, quero gravar. E aí depois a pessoa fica mandando mensagem. E aí, vai gravar quando? Quando que vai pro ar e tal? E teve coisa que eu até já gravei, só que eu não sei quando que vai pro ar. Então, pode ser que vá daqui a um ano, não sei. Mas uma hora vai, assim. E aí, eu evito aceitar de pessoas que eu não tenho muita proximidade. Mas amigos, nossa, eu recebo muito. Eu tenho tanto amigos que moram fora do Brasil. E que quando vêm pra cá, me trazem sacola de coisas. Eu tenho um amigo, o Vini, que veio do Canadá. Ele tava morando lá e aí veio pro Brasil, de vez agora. E ele trouxe uma sacola com coisas que só tem no Canadá. Então, tem, por exemplo, a Lace de Ketchup. A Lace de Ketchup é um sabor exclusivo canadense. Tem até um selinho, assim. E a Fanta de banana é de lá também. Essa eu acho que não é exclusiva, mas aqui no Brasil eu nunca vi. E lá tem. E a Fanta virou meio que uma obsessão, assim. Eu falei, não, eu quero provar todos os sabores de Fanta. Porque eu comecei a descobrir muitas. E aí, eu tenho um amigo que mora no Japão. Que ele não vem. Mas quando alguém da família dele tá vindo, ele pede pra trazer. E aí, ele me conseguiu a Fanta de pera. Que é uma Fanta Premium. Que vem numa garrafinha diferente. Com rótulo super trabalhado, assim, dourado e tal. E aí, eu falei, não, além dos sabores diferentes de Fanta. Com frutas diferentes. Tem também categorias de Fanta. Agora eu preciso realmente desbravar mais esse universo, assim. Porque é uma coisa muito nova pra mim. É, você falando aí. Eu lembro de um monte de histórias, né, Brian? Que eu comecei a fazer, quando eu fazia esse programa na Rádio Bandeirantes, que era Você é Curioso. A gente começou meio sem querer, eu e a Silvânia Alves, a brincar com essa coisa de degustação curiosa. E a gente recebia muita coisa, como você tá contando. Aí a gente, os ouvintes que viajavam de férias, voltavam. A gente recebeu a Pepsi Sabor Pepino uma vez. Sensacional. Me falam muito dela. Nunca encontrei. E é muito louco, porque as pessoas adoravam esse quadro. E era no rádio. Porque você tá mostrando você ali, abrindo o pacote, provando, fazendo careta. A gente fazia tudo de verdade, né? A gente recebia o produto, comprava nessas lojinhas e provava. Só que as pessoas não estavam nos vendo, né? E essa era a magia do rádio, de brincar justamente com isso. Não, o rádio é maravilhoso. E podia até ser mentira, né? Podia vocês não terem nenhum produto e as pessoas iam se divertir igual, porque o rádio é isso, é maravilhoso. Uma vez, inclusive, eu fui numa dessas lojas da Liberdade, de mercearias coreanas, chinesas, e tinha pra vender aquelas patinhas de frango, sabe aquela... Sim. Que ultimamente isso aqui virou também um produto caríssimo no Brasil, mas aquelas patinhas de frango, meio com uma gelatina, que eu não sei o que é. Aí eu falei, nossa, isso deve ser a coisa mais inusitada que a gente vai comer. Gente, eu passei tão mal naquela semana. Mas assim, cara, eu achei que eu ia morrer. Passei mal mesmo, né? Então tinha dessas, assim, que às vezes a gente ousava demais. Agora eu vou te contar uma historinha, mas só pra te fazer uma pergunta no final da história. Esse quadro de degustação curiosa no rádio começou com uma brincadeira. A gente não teve a ideia de fazer um quadro, ele virou depois. Mas no Natal de 2004, eu fui numa dessas Cobase, nessa loja de mundo pet, e vi um panetone pra cachorros. E aí eu resolvi comprar pra fazer uma brincadeira com a Silvânia. Então eu comprei o panetone de cachorro pra cachorro, tirei da embalagem e levei no programa. Aí eu falei, Silvânia, olha, um panetone, né? Programa especial de Natal. Vamos comer no final do programa? Vamos fazer essa brincadeira? Claro e tal. E aí a gente pegou uma faca e dividiu, né? Uma parte pra ela, uma parte pra mim. E a gente começou a comer e tal. Ela falou, nossa, que delícia. Onde você comprou? Falei, na Cobase. Gente, ela ficou muito brava comigo. Ficou muito brava. Eu falei, não, Silvânia, fica tranquila. O cachorro come, mas a gente pode comer também. Era uma piada e tal. E os ouvintes amaram aquilo. Amaram, amaram. E a gente começou a fazer e de vez em quando a gente comprava uns produtos em pet shop pra provar. Que demais. Você vai incluir isso, por exemplo, aí, vale? Te mandar uma... Você já viu que tem cerveja sabor carne pra cachorro? Já vi. Eu mandei... Tem algumas coisas... Eu, geralmente, eu tenho uma visão bastante comercial dessas coisas. E quando eu vejo algum produto assim, que tá numa categoria que eu nunca explorei, eu costumo tirar a foto e mandar pro meu assessor. Falo pra ele, pô, vamos fazer alguma coisa com isso aqui. E essa cerveja pra cachorro, eu vi lá no Rio Grande do Sul, agora, no final do ano passado. Eu tinha ido no pet shop, perto da casa dos meus pais, comprar um potinho pro meu cachorro poder passar as férias lá. Porque a gente levou ele, mas não levou tudo que ele precisava, né? E aí eu vi essa cerveja pra cachorro, mandei foto e falei, pô, vamos abrir esse universo aí de produtos de cachorro. Quem sabe eu faço vídeo junto com ele, assim, e o cachorro provando e eu narrando em cima dele. Eu pensei em muita coisa, assim. Mas eu não comi ainda em vídeo, né? Porque eu já provei as comidas do meu cachorro e tem umas que são incríveis. Tem um biscoito que ele ganhou uma vez, que é um biscoitinho colorido natural pra cachorro, assim. É um biscoito feito em casa. E era incrível, eu acho que eu comi mais que ele. Os verdinhos, inclusive, que eram de espinafre, eram maravilhosos. Mas eu não fiz vídeo ainda fazendo isso. E acho que posso fazer em algum momento. Teve outras categorias que eu esperei publicidade pra estrear, tipo produtos veganos, que a galera pedia muito também, eu nunca tinha feito. Aquelas carnes de planta, né? Aquelas coisas assim. Eu abri essa porteira fazendo pela primeira vez numa oportunidade publicitária, porque eu acho legal de... Sei lá, o anunciante fica feliz, assim, de estrear isso, sabe? Depois eu faço outras vezes. A galera gosta também. O que você comeu já de melhor? Você falou assim, gente, muito surpreendente. E de pior, surpreendente ou contrário. Você falou assim, foi a pior experiência da minha vida. E foi, olha, não dava nada por aquilo, mas até que era bom. E comprou de novo depois pra você comer fora das gravações. Tá. Ó, comprar de novo, eu nunca comprei nada. Porque eu acabo fazendo desses dois dias de gravação, os meus dias de comer porcaria. Porque no resto do tempo eu tenho que me preocupar muito, assim. Eu tenho uma nutricionista que me acompanha o dia a dia, eu vou pra academia, eu tomo muitos cuidados, assim. Faço bastantes exames de rotina pra estar sempre em dia com a saúde. E aí eu acabo não comendo essas coisas fora dos vídeos. Mas teve um que foi o Kit Kat sabor pipoca, que uma amiga minha trouxe da Alemanha. E que ela exagerou muito, assim. Ela trouxe tipo 20 barrinhas de Kit Kat. E aí eu falei, pô, eu só preciso de uma pra fazer o vídeo. Vou fazer o quê com as outras, né? E aí eu lembro que eu comi, era super bom. E aí eu, depois de tempos em tempos, eu ia ali na dispensa e pegava outra barrinha de Kit Kat e de pipoca. Que não comprei de novo, mas conta como, né? Porque eu comi várias vezes depois, sem estar gravando mais, assim. Foi muito gostoso. Mas não chegou a ser uma surpresa. Uma coisa que me surpreendeu bastante, positivamente, foi o mochi. Que é aquela massinha de arroz, né? Oriental, acho que é japonesa. Eu lembro que era de Okinawa. Okinawa deve ser no Japão, né? Sim. Eu acho que sim. Então, a massinha de arroz, assim. Que eu já tinha provado o mochi, ele envolto... Aliás, o feijão, né? Que é o... Eu não lembro o nome agora. Mas enfim, tem o bolinho mochi, que é recheado com feijão doce. E aí esse, ele é um pouco mais... É o azuque, né? O azuque. Azuque, bem lembrado. Isso mesmo. Então, o mochi em volta do azuque. E aí vira um docinho que é recheado com esse feijão. Que é gostoso, mas dá um certo trabalho de gostar. Não é de cara, assim, comi e gostei. E eu já tinha comido outras vezes, antes de fazer vídeos. E aí depois, fazendo vídeo, eu provei e dei o meu review. E aí, esse daí, eu lembro que eu fiquei, assim, tipo... Pô, acho que agora eu até gosto mais, assim. É um paladar diferente do nosso, né? Pra doce. Eu lembro até que no roteiro eu falei alguma coisa, tipo... Pro meu paladar de brasileiro comedor de brigadeiro, não é exatamente um doce. Mas, pra eles, é uma sobremesa e até que é bom. Mas aí, quando eu vi o mochi sem o recheio, eu pensei, pô, isso aqui não vai ter gosto de nada, né? E aí foi exatamente um desses casos que o dono da loja tava presente. E aí eu falei, pô, como que é isso aqui, né? Como é que come e tal? E aí ele falou, não, tu tem que fazer uma misturinha de shoyu com açúcar. Com mais shoyu do que açúcar. Porque o shoyu e o açúcar, na mesma proporção, eles viram tare, né? Que é aquele outro molho japonês. E aí ele falou, não, é mais shoyu do que açúcar. E aí tu frita o mochi na frigideira, assim, com um pouquinho de óleo e tal. E aí molha nesse molhinho que vai ficar bom. Aí eu pensei, pô, vou fazer o que os jovens fazem, que é pesquisar no TikTok. Pra ver se a galera faz isso, como é que é a receita, né? Porque o jovem pesquisa as coisas no TikTok, não é no Google, mas... E aí eu fui lá e achei muitas pessoas fazendo vídeos. Vídeos com bastante visualização, inclusive. E aí eu falei, pô, esse vídeo que eu achei que ia ser uma pauta fria, meio que é uma coisa que tá rolando no TikTok, assim. E aí eu gravei e postei. E é um vídeo que bombou bem, assim, e que até hoje eu vejo comentários de pessoas que têm o mochi como uma nostalgia. De gente, assim, que é de família oriental e que a avó fazia, ou quando era criança comia sempre. E aí essa galera sempre vem comentar, assim, e dá outras ideias de formas de consumir diferentes. É bem legal. E esse me surpreendeu muito bem. Eu fiquei, inclusive, com vontade de comprar de novo depois. Mas aqui é um negócio que é só carboidrato, então eu preciso de uma estratégia pra colocar ele na minha alimentação. Mas eu achei muito gostoso. E a pior coisa de todas foi a primeira. O miojo de brigadeiro é horrível. Ele é intragável, assim. Ele é uma piada. Eu costumo falar que a Nissin deve ter feito e deixado nas prateleiras do mercado só o tempo suficiente pra galera comprar e fazer vídeo. Porque acabou esse momento do boom do TikTok, tira porque ninguém vai comer isso de verdade, assim. É muito ruim. Bom, ainda bem que eu não provei, não deu tempo. Você provou outro dia o ovo centenário, né? Que era o ovo de 100 anos. E eu lembro que eu fui cobrir os Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 pela ESPN. E lá me deram a missão também de provar umas coisas esquisitas, né? Eu comi escorpião, estrela do mar, pepino do mar. Cara, o que eu comi? Carne de burro, um monte de coisa. E o ovo, ele dá uma assustada em você, porque ele é todo preto e dentro, né? A gema é meio gelatinosa. Você assustou nessa... Porque esse negócio me assustou. Falei, isso aqui, eu acho que eu vou morrer depois de comer isso. Um ovo podre, né? Ovo podre, ovo centenário. Tem hora que você se assusta com o que você vai comer? Não, não chego a me assustar, mas esse vídeo é que as pessoas não veem isso, né? Mas atrás da câmera tinham umas seis pessoas. Porque geralmente gravo só minha namorada e eu, né? Elas ficam atrás da câmera ali pra me centralizar, pra me ajudar. E nesse dia eu chamei o pessoal do Gohan Go, que é um perfil, um canal de YouTube também, um perfil de Instagram bastante famoso por fazer vídeos de culinária asiática, né? Então, eu lembro que eu chamei eles pra perguntar onde que comprava, porque era um negócio que eu tinha curiosidade e que muita gente me pedia. Só que eu nunca tinha aberto esse universo de comidas mais exóticas, assim. E aí eu pensei, pô, eu quero fazer esse vídeo, eu quero provar, mas eu quero fazer isso com muita segurança. Porque se eu compro esse negócio e ele tá podre, eu não vou saber. Eu nunca vi, eu sei. A minha expectativa é, é um ovo fedorento, é um ovo que é preto e é um ovo que todo mundo que eu vi comer na internet vomitou depois. Aí eu falei, pô, se eu comprar esse negócio e ele estiver fora da validade ou sei lá o quê, eu não vou saber nunca. Aí eu chamei eles, a Cíntia e o namorado dela me levaram num mercado ali na Liberdade, que é um mercado muito tradicional. Eu tô acostumado em mercados de importação, mas nesse mercado eu acho que ninguém falava português, assim. Era um mercado, eu não lembro o nome agora, mas é perto do Santander ali da Liberdade. E aí eu entrei lá e tava na cara, assim, uma bandeja de meia dúzia, né? Seis ovos centenários. E aí a Cíntia me contou a história, me explicou, porque a Cíntia é de origem chinesa. Então ela sabia toda a história do ovo, como que ele se originou, né? Que eles enterravam pra tentar prolongar a durabilidade dos produtos, né? Estender a validade das coisas. E aí ele fermentava no calor, na terra e tal, e ficava daquele jeito. Então ele não é, de fato, um ovo podre, ele é um ovo fermentado. E ele é um ovo de pato. Existe o pidã também com ovo de galinha e tal, mas esse ovo é de pata, né? E aí eu fiquei naquela de, bom, já entendo melhor, sei de onde surgiu, sei por que as pessoas comem, mas será que eu vou vomitar, como todo mundo, né? E aí eu lembro que quando eu abri, eu não botei isso no roteiro, mas eu depois refletindo cheguei à conclusão de que a melhor forma de descrever o cheiro do pidã é lembrando daquele paninho que fica do lado da torneira, na pia, assim. Quando a gente tem do lado da esponja um paninho que tá semanas ali, que a gente usou pra limpar a pia e tal, tu pega e sente aquele cheiro, é exatamente o cheiro do pidã. Só que ele é tão visualmente estranho pra ser um alimento e com um cheiro tão ruim, que a expectativa de sabor acaba sendo muito pior do que realmente é. E ele tem uma consistência realmente muito estranha, mas ele não é tão ruim assim. E aí depois eu até gravei um vídeo com a Cíntia nesse mesmo dia, que é um vídeo que não foi pro ar ainda, que é com ela me mostrando como eles comem, que é com tofu, com molho shoyu, com cebolinha, e aí fica incrível, assim. Tudo bem temperado, fica bom, né? E nesse caso mudou muito a experiência, assim. Ficou super gostoso. E a gente nem postou esse vídeo ainda, mas é um vídeo que logo deve ir pro ar, assim, que foi bem legal de fazer. O Brian, eu vou voltar daqui a pouco na degustação, você sabe do que eu tô falando, mas eu só queria comentar um pouquinho do podcast, né? Foi uma coisa que você começou antes da pandemia. Você não tava esperando a pandemia, você começou antes, né? É, comecei antes. O podcast acho que foi uma das primeiras coisas que eu fiz na minha vida, assim. Não ou eu tava lá, que é o projeto que eu mantenho, mas quando eu comecei a escrever, a fazer blog lá por 2008, eu uma vez fui convidado, acho que em 2009 ou 2010, pra participar de um podcast. E eu não sabia o que era um podcast, mas eu aceitei o convite. E aí eu fui pesquisar o que era podcast. E aí eu descobri que era, na época, né? O conceito podcast foi mudando ao longo dos anos, assim. Mas na época, podcast era um grupo de pessoas que se reuniam via Skype, geralmente, pra gravar somente o áudio dos programas, né? Somente o áudio das suas conversas. E eles, geralmente, tinham uma pauta, assim, pré-definida, um tema do episódio que eles iam se preparar e falar sobre, ou nem iam se preparar, mas iam sentar pra falar sobre por uma hora, uma hora e pouco. E aí eu era o convidado e tinha um tema, que era Crepúsculo. A saga de filmes Crepúsculo, isso a gente tá falando bem da época que o Felipe Neto fazia aqueles vídeos de óculos escuros, falando de restart e de Crepúsculo e tal. E aí era meio moda falar mal das coisas. E eles me chamaram pra isso, mas eu ia ter, em algum momento, um espaço pra falar do meu blog e das minhas coisas, assim. E aí eu aceitei, participei, vi a trilogia Crepúsculo, foi muito sofrido, mas aí, bom, tô pronto pra participar do podcast. Aí participei e achei legal, eles gostaram da minha participação, eu postei no meu blog que eu participei, muita gente foi ouvir, né? Porque eu já tinha uma audiência considerável, assim, pra 2009. E aí foi legal, passou um tempo, saiu um dos integrantes do podcast deles e eles me chamaram pra fazer parte, como um membro fixo, assim. E aí eu fiquei fazendo, de, sei lá, 2009 até 2011, talvez eu fiquei fazendo. E achei muito legal. E aí um dia o podcast acabou, por força maior, assim, muitas pessoas envolvidas, cada um morava num lugar diferente, não tinha uma estrutura que garantisse que a gente pudesse continuar fazendo. E aí paramos. E eu fiquei com muita saudade de fazer podcast. Comecei a ouvir podcast, que eu até então não ouvia, só fazia. E comecei a ter vontade de fazer outro. Assim que eu pudesse, eu queria fazer outro. E aí tentei várias vezes com outros amigos e tal, mas é sempre muito difícil. Primeiro que gravar remotamente nessa época era difícil, porque a internet era muito ruim. Segundo que juntar agendas de pessoas era muito difícil. E aí fiz vários pequenos testes. E em 2013, eu tava ainda com esse blog, o mesmo que me levou pro podcast. Na época eu tava conseguindo ganhar um bom dinheiro com ele, assim, com AdSense, com algumas publicidades pontuais que eu fazia. Eu ganhava mais do que eu ganhava no emprego que eu tinha lá, que era num provedor de internet, desde os meus 17 anos. Eu fiquei 5 anos nessa empresa. E no tempo livre eu fazia o blog. E aí eu falei, pô, com esse dinheiro que eu ganho aqui, eu posso trabalhar de casa, e eu posso trabalhar de qualquer lugar, né? E aí eu pedi pra sair da empresa, fiquei alguns meses trabalhando da casa dos meus pais, fazendo conteúdo pra esse blog. E aí começou a dar mais certo ainda do que quando eu fazia isso no tempo livre. E em 2014 eu vim morar em São Paulo, por causa do blog. E aí em São Paulo eu comecei a ter uma visão diferente desse mercado. Em 2015 eu tava trabalhando no Não Salvo, que era um blog de humor. Ele chegou a ser o maior blog de humor da América Latina. Eu lembro que tinha essa informação, assim, saiu alguma revista disso. E aí eu trabalhava no Não Salvo, e a gente fez um podcast, que foi o Não Ovo, que era uma brincadeira com o nome do Não Salvo, e o logo era um ovinho, assim, com fones de ouvido, eu acho. E a gente ficou fazendo podcast sempre, assim. Em 2015, o Não Ovo foi até 2019, eu acho. E eu nunca mais parei de fazer podcast. E aí, mais ou menos nessa época, enquanto o Não Ovo existia, e outros podcasts que o Não Salvo fazia também, alguns com a minha participação, estavam rolando, eu quis criar um outro podcast que remontava um pouco o cenário que eu tinha lá em 2010, que era de gravar remotamente. Porque o Não Salvo tinha um problema, que hoje em dia não é mais um problema, porque podcast agora virou um pouco um negócio de levar pessoas pra serem entrevistadas pessoalmente num estúdio, né? O Não Salvo não tinha essa mentalidade. A gente gravava ainda no formato antigo, que eram sempre os mesmos amigos falando de temas. E eu queria fazer um podcast com convidados, e eu não queria depender da agenda de ninguém, e eu agora podia tirar proveito da conexão de internet, que era muito melhor do que na época, lá quando eu comecei. Então, eu em casa mesmo, comecei a fazer o Eu Tava Lá, que é muito inspirado num podcast português chamado Conta-me Tudo, que também tem esse formato de contar histórias. Só que o Conta-me Tudo, ele é num teatro, e o apresentador, o David Cristina, ele é um comediante, que faz o stand-up dele, e depois pede pra pessoas da plateia, ou amigos, ou pessoas pré-selecionadas, subirem ao palco e contarem histórias. E aí, cada uma dessas histórias virava um episódio, e era muito legal. Eu amava ficar ouvindo, só que eu me incomodava com a falta de um âncora. Porque como a pessoa subia pra contar a história sozinha, ela tinha na cabeça dela muitas coisas resolvidas, que eu, como ouvinte, queria saber mais detalhes. Então a pessoa contava alguma coisa e passava batido por muitos detalhes que eu queria ouvir melhor, queria saber mais sobre aquilo. E como não tinha ninguém mediando a conversa, se perdia muitas dessas coisas. E aí eu falei, pô, eu vou criar um podcast assim, ouvindo histórias de pessoas, e quando eu tiver alguma dúvida, eu vou perguntar. Porque o podcast é meu, eu posso fazer isso. E aí eu tava lá muito como um ouvinte, eu queria ouvir as histórias das pessoas primeiro, gravava e publicava. E aí comecei a fazer isso em 2018, e nunca mais parei, assim. Eu tava lá no ar já há mais de cinco anos. Em 2020, aí sim, na pandemia, eu resolvi escrever um livro. Porque eu já tinha ouvido muitas histórias, e eu queria documentar isso de um jeito diferente, assim. E aí eu fiz esse livro junto com a Gabi, que foi uma jornalista que eu conheci por causa do livro, inclusive. E falei, pô, Gabi, eu tenho uma ideia, eu conheço muitas histórias, tenho autorização das pessoas pra contar essas histórias num livro, mas eu não sei se eu sei escrever um livro. E aí ela me ajudou, assim, e eu descobri que eu realmente não sabia. Porque escrevendo a quatro mãos, transformando as histórias que eu tinha ouvido em texto, e depois transformando esse texto num livro de fato, a gente enriqueceu muito esse material. E foi muito legal. O livro não existe mais em versão física, ele esgotou, mas tá disponível na Amazon de graça, lá no Amazon Unlimited, de que não é bem de graça, tem que ter uma assinatura lá, mas é baratinho e dá pra ler muitos livros, então, se não gostar do meu, vale a pena, porque tem outros lá que podem ler. Mas é um livro muito legal. Eu gostei muito de fazer e de vez em quando eu me pego lendo, assim, porque é um jeito diferente de contar histórias, mesmo eu já conhecendo, eu ainda me divirto. Bras, só uma dúvida, esse blog que você diz que permeia grande parte da história, tinha um tema específico ou era de assuntos gerais? Não tinha. Na época, quando eu comecei, lá em 2008, blogs eram uma forma de fazer curadoria de conteúdo. Então, eu sempre fiz esse blog me comunicando da maneira como eu gosto, que é com bom humor, né? Eu nunca me considerei um comediante ou um humorista, mas eu sempre gostei de me comunicar com bom humor. Então, o blog era coisas que eu via na internet. Na época, ali em 2008, ainda rolava muito corrente de e-mail, né? As pessoas mandavam listas de e-mail, assim, com vídeos, eu acho que menos, porque não rodava direito, mas com muitas tirinhas, muitas imagens engraçadas, antes de serem conhecidas como memes, né? Brincadeirinhas, piadas e tal. E aí, eu pegava muitas dessas coisas que chegavam no e-mail e disponibilizava no blog com um ponto de vista meu, assim, alguma coisa sarcástica ou alguma piadinha sobre. E aí, começou a formar uma comunidade, assim, eu lembro que o blog, quando eu vim morar em São Paulo, tinha mais de 100 mil acessos por dia, que era um absurdo, assim, acho que hoje em dia eu não devo ter isso, talvez nos vídeos, agora tenha, mas é muita gente interessada, né, no conteúdo e replicavam no Facebook e tal, e era bem legal. E aí, depois, os blogs foram meio que morrendo e eu costumo dizer que tudo ainda é blog e a diferença é que agora os textos do blog viraram roteiros dos vídeos, né, ou pautas para os podcasts, mas tudo continua sendo escrito. É que antes a gente só escrevia e estava pronto, agora tem que gravar depois. Bom, vamos trabalhar um pouco, Brian, você deve ter recebido hoje na sua casa dois envelopes meus, não recebeu? Exato, recebi, eu estou com eles aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar, e eu não só não abri os envelopes, como eu só tirei eles da sacola, que eles eram uma sacola laranja, agora. Então, já vi aqui que tem meu nome escrito neles e que tem um B e um A. Vamos começar pelo A, então. Vamos começar pelo A. Vamos começar pelo A. A brincadeira é o seguinte, eu mandei dois envelopes para o Brian, porque eu falei, bom, a gente vai ficar falando degustação de coisas duvidosas, produtos inusitados, e eu queria mostrar como que o Brian faz. E aí eu mandei um produto que eu acho que ele conhece, eu acho que ele conhece, mas ele não fez vídeo sobre o produto, porque vale, às vezes ele conhece, mas vale. E aí, você ser gaúcho, Brian, eu vou pedir só que nessa hora da degustação você não seja bairrista, que você seja sincero como você sempre é. Vamos abrir o envelope A, então? Tá bom, vou abrir o envelope A. Ele está colado, nossa, agora que eu vi, eu achei que ele estava só fechado. Não, é top secret. Top secret mesmo. É, eu até brinquei ontem quando eu pedi o endereço para o Brian, falei, olha, mas não é para abrir antes, hein? Tem que ser a surpresa, tem que se preparar. E é a surpresa total. Vamos ver aqui. Olha lá. Nossa, pastelina. Conhece? Conhece, ficou preto aqui por causa do meu chroma key, olha. Mas é, pastelina, raiz é um saquinho verde para quem... Olha, vou mostrar, essa aqui, pronto. Aí, ótimo. Pastelina, gente, é tipo o biscoito globo dos gaúchos. Exato. Nossa, é uma ótima referência. Me pedem muito para fazer do biscoito globo, já me pediram da pastelina também e eu tenho uma história curiosa com pastelina porque eu sou gaúcho, mas eu sou de Rio Grande. Rio Grande é uma cidade muito ao sul, né, do Rio Grande do Sul, que fica bem distante de Porto Alegre, onde a pastelina é muito famosa. Então, tem o ponto de... Pastelina é uma coisa gaúcha, mas ela não é presente na vida de todos os gaúchos, ela é uma coisa mais porto-alegrense. E aí, foi um amigo meu de Porto Alegre que me apresentou, mas a gente já morava em São Paulo. Então, eu comi pastelina depois de velho, assim. Eu nem lembro direito do gosto, agora vai ser um prazer provar de novo. Vamos explicar, a pastelina é um produto que existe há 75 anos, é muito conhecido em Porto Alegre, ela é uma massa folhada frita. E eu já li críticas de gente que diz que é maravilhoso, tem gente que diz que não tem gosto de nada. Eu nunca provei, e aí eu falei, bom, eu vou provar junto com o Brian, que já conhece. Essa fábrica da pastelina, ela só faz isso, é o único produto, é na rua Comendador Coruja, no bairro de Floresta. Eu não sei se esse personagem é o Comendador Coruja, que está aqui na embalagem, eu não sei se é ele. Poderia ser, poderia ser. E tem uma notícia para você, Brian, que agora já tem pastelina de outros tipos, tem integral, queijo, bacon. Que isso, que legal isso, vamos provar junto? Eu nunca provei, você, como é que você faz? Você cheira primeiro, isso, mas pera que eu estou com o saco fechado aqui ainda. Tá. Pronto, consegui. Isso é uma curiosidade também, faz um ano que eu faço vídeo, até hoje não aprendi a abrir as embalagens das coisas direito, eu sempre destruo as embalagens. Ó, outro dia eu fui abrir um chocolate aqui, não consegui, agora eu só gravo o programa com a tesoura do lado. Maravilhoso. Cheira primeiro. Eu sempre cheiro. Cheiro de farinha de trigo. Cheiro de pastelina. É. E aí, para comer, eu sempre levanto o dedinho assim, que eu acho elegante. Eu gosto de comer com a tesoura de mergulha. Assim? É. Não é? E aí, aqui vai rolar uma ASMR, porque eu estou comendo do lado do microfone. Não, mas é incrível. Achei que fosse mais crocante. É, ela está um pouco murcha. Uma curiosidade da pastelina, que eu aprendi bastante com esses produtos que eu provo, é que a data de validade é bem curta, né? Aqui diz que ela foi fabricada em abril e vence em julho. Tem muitos produtos que a validade é muito extensa, né? ter uma validade pequena indica que provavelmente ela tem menos conservantes do que a maioria das coisas. E eu acho bem gostoso. E eu diria que ela tem, não é um retrogosto, eu costumo dizer um retrocheiro, que é um negócio que tu não sente o gosto, mas quando tu respira pelo nariz logo após ter comido, ela tem retrocheiro de fritura. Que é aquela frigideira que a mãe encheu de óleo para fritar alguma coisa e ficou lá na cozinha um tempo. Mas tem um gosto engraçado, né? Não é um gosto de nada, assim. Tem gosto do quê? De nada. Gosto de massinha. É, gosto de massinha. Aquela massinha de pastel que é pastel de vento. Isso, isso mesmo. Lá no sul tem um negócio que chama cueca virada. Não sei se tu já comeu. Conheço, é um bolinho de chuva. Isso, é tipo um bolinho de chuva salgado. É um bolinho de chuva torcido. É, tu retorcido. E tem a versão salgada dele que é sem canela, sem açúcar. E aí é bem isso aqui. É o gostinho de massa frita caseira. É bom, eu gostei. Então, olha. Aí agora tem o envelope B. O envelope B, Brian, a gente não precisa comer agora. Eu sei que você falou que não aceita doação, mas eu não sabia disso. Não, mas aqui não é uma doação. É uma dinâmica. Aí é diferente. Aí eu tenho que aceitar. Aí, como eu ia provar com você o pastelina, que é o salgadinho preferido dos gaúchos, eu queria te mandar um que fez história em São Paulo. E aí você usa quando você quiser. Tá bom. Eu vou abrir para ver, então. Talvez você já conheça, mas, de qualquer maneira, vídeo você não fez sobre ele ainda. Vamos ver. Nossa, não conheço. Mandiopan. E eu acho que já me pediram muito para fazer, inclusive, hein? E esse é o Mandiopan já pronto. Eu não te mandei a caixinha para você fritar. Esse já é o pronto. Não, eu vou guardar esse aqui para fazer vídeo, então. E aí eu vou fazer vídeo. Mandiopan é da mesma época do pastelina. Tem lá os seus 70 anos já. Caramba, que legal. Se você quiser, no site do Guia dos Curiosos eu conto a história do Mandiopan. Que tem uma história também daquelas de empresa que vai mudando de dono. Tem um monte de coisa. E o Mandiopan era o pastelina da minha infância. A gente comprava ela para fritar na hora. E o Mandiopan, ele fica pronto tão rápido que se você bobeia, ele queima. É tipo uma pipoca? Na embalagem parece uma pipoca. Lembra um pouco o gosto da pipoca. Tá. É uma mandioquinha. Você joga um sal também. Agora tem vários sabores. Agora tem camarão, tem queijo. mas esse é o tradicional. Eu gostei muito do logotipo aqui, original, que remete muito a uma coisa dos anos 50 mesmo. É isso. Que legal. Então esse é seu. Não precisa provar agora porque esse é o seu gol. Não, eu vou fazer vídeo desse daqui e vou te marcar lá quando sair para tu saber a minha opinião. Mas, pô, fiquei feliz porque é um negócio que já me pediram, mas eu acho que eu nunca tinha ido pesquisar o que era, assim. Porque o nome não me é estranho, com certeza já falaram mais de uma vez na minha rede social, mas eu nunca tinha procurado porque olhei a embalagem que não fazia ideia do que era. Estou curioso. Me lembra Pipoca pelas imagens que tem aqui, mas não sei muito bem o que esperar. Vou provar depois de conto. Maravilha. Brian, queria muito agradecer essa conversa. Agora eu já sei o gosto de pastelina até, em sua homenagem aqui. Agradecer demais. Estou adorando os seus vídeos. Você tem novidade? O que será que ele comeu agora? E o texto é muito bom, como eu já falei. Eu gosto demais das comparações que você faz. Ele deve ter ficado pensando um monte de coisa e vai anotando no caderno para depois usar os bolos. Tem piada que eu já pensei e eu não sei em que vídeo vou usar. Aí eu penso, não, eu vou deixar essa piada guardada aqui e em algum momento eu vou botar ela no vídeo. E aí, às vezes, as pessoas se surpreendem. Falaram, tipo, nossa, como que ele pensou nisso? Às vezes, eu já tinha pensado antes, eu só encaixei nisso. E aí, é assim que eu me divirto. Mas, pô, feliz pelo teu elogio. Eu tinha comentado uma vez no teu perfil, porque muitas pessoas me marcam nas coisas que tu prova. E aí eu soube da história de que isso era feito no rádio, que isso fazia há muito tempo. E eu sou muito fã de rádio, né? Cresci ouvindo rádio. Inclusive, quando eu lancei meu livro, quem escreveu a orelha do livro foi o Mr. P, que é um comunicador gaúcho muito importante, assim, que fazia programa de rádio na madrugada, né? Fazia o Pijama Show por mais de 20 anos. E o Pijama Show voltou agora. Então, toda a minha juventude, adolescência, eu ouvia o Mr. P. E quando eu comecei a fazer o podcast, gravei com ele, foi super legal. E aí eu pedi pra ele escrever a orelha do livro. E ele não só fez isso, como usou belas palavras ali. Depois, eu quero te mandar o livro, inclusive, eu tenho aqui algumas cópias seletas dele que não está mais à venda, mas eu gosto de mandar pra algumas pessoas de vez em quando. Vou querer te mandar. E já deixo aqui feito no ar o convite pra ter participado. Eu tava lá também, porque eu sei que tu tem muita história legal pra contar. E vai ser um prazer te receber por lá também. E eu gosto de convidar no ar que é pra não dar pra recusar. Que aí a pessoa fica... Já tá aceito. Já tá aceito. Sensacional. Então, gente, é só seguir o Brian Riso. Tá aqui o nome dele. Já tá estampado aqui. O Brian é B-R-A-I-A-E. N-R-I-V-Z-O. Brian Riso nas redes sociais. Sempre tem... São três vídeos por semana, é isso que você tá colocando? Três vídeos por semana. Segunda, quarta e sexta-feira. Sempre por volta das nove da manhã. Eu nunca publico no mesmo minuto, porque eu gosto de ver as pessoas perguntando por que nunca é nove e trinta. Então, eu posto ali entre nove e trinta e um e nove e trinta e nove a qualquer momento. mas eu tô sempre postando de segunda, quarta e sexta. E é isso. Obrigado pelo convite de novo. Muito legal participar aqui. Valeu, Brian. Então, depois a gente combina. Vou participar com o maior prazer de eu estar lá com você. Grande abraço. Bom final de semana. Valeu. Obrigadão. Bom final de semana pra todo mundo. Bom final de semana.